Tudo bem com vocês? Aqui é o tio Rony, professor de dinamização e hoje vamos trabalhar as partes do corpo humano, tá bom? A atenção e a coordenação motora grossa. E como vamos trabalhar tudo isso, tio Rony? Nós vamos trabalhar com a dança, tá bom? Vamos lá? Vamos para a dança? Então vamos lá galera, o nome da música é Dancinha do Corpo, vamos comigo? Nosso corpo te divide, cabeça, tronco e menos Vamos aprender com a dança? Comece pelos braços, vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Agora feche os olhinhos com os dedos Faz uma careta sem medo Balance a cintura pra lá e pra cá Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro Abaixe e me levante sem parar Vire a cabeça pro lado e pro outro Mexe com o seu calcanhar Agora pule, pule, pule com emoção Com as suas mãos faça um coração Dança, dança, dança e sai do chão Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e menos Vamos aprender com a dança Comece pelos braços, vamos agitar Jogue as mãozinhas pro ar Abaixe e põe a mão no joelho Balança e o bumbum na batida Rebole que essa dança tá tão divertida Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Agora vai, vai, comece a rodar Agora vai, vai, vai bem devagar Mãozinha atrás da nuca Mãozinha atrás da nuca, pode como nunca Depois pule pra frente e pra trás Bote o pé pro lado, depois bote pro outro Dança e que essa dança é demais Agora põe as mãos no ombro do amigo Andando e fazendo trenzinho Deixe o fio da frente, mostre o caminho E agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar Agora vai, 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 comece a rodar Agora vai, 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 vai bem devagar E aí galerinha, esse é o vídeo do tio Rony Espero que gostem E um abraço pra vocês, tá bom? Muito obrigado